gaston boa tarde é esse é o momento do vila mais delicado no campeonato brasileiro da série b e essa é a hora que vocês vão precisar de se unir mais ter mais força para não deixar as coisas degringolarem boa tarde é o nosso time né começar pelo final ele é muito lindo independente do do momento do time mesmo nas vitórias nas derrotas a situação aqui dentro do vestiário é a mesma lógico que o incomodo é muda né a gente sente muito as derrotas ainda mais sabendo que não desejamos fazer alguma coisa né nós trabalhamos bastante em cima da bola parada dos cruzamentos e acabamos tomando levando três gols desse jeito é acontece faz parte do jogo só que o momento como você falou não era o ideal para isso ter acontecido né então agora é buscar a vitória em casa que a gente sabe que estamos devendo isso para nós mesmo então é no sábado procurar para ser um grande jogo para para a gente dar a volta por cima e começar uma uma sequência boa dentro de casa saindo um pouco da crise que se instalou é o que o gaston tem a dizer para a torcida que hoje comemora assim ontem foi o aniversário de Vila Nova 75 anos mas a festa é hoje então assim o que que o gaston tem a dizer para chamar a torcida para comparecer nessa festa hoje de 75 anos do Vila Nova eu acho que o momento do clube é muito bom foram resultados que vem né que não vem acontecendo dentro de campo acho que a nossa situação na tabela é como o Vila está sendo visto hoje em dia no 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 campeonato brasileiro pelos outros times né o respeito que o Vila ganhou eu acho que tá no outro patamar o Vila né subiu de patamar na verdade cresceu então é é merecida a festa do clube independente do momento do time quem sente amor pelo clube não vai deixar de ir lá na festa não vai deixar de comparecer né porque o o clube é muito mais que um elenco é muito mais que um jogador então isso aí eu acho que nem precisa chamar ninguém que quem é vila não vem de coração vai tá lá vai comparecer é gaston o quanto incomoda ver os concorrentes goianos se aproximaram na tabela de classificação do Vila tinha uma folga na tabela né ficou por um bom tempo dentro do g4 e houve essa aproximação tanto do do rival Goiás é claro que o campeonato do Vila ele ele não é com o Goiás ele não é com o Atlético mas existe essa aproximação o quanto isso torna o campeonato mais perigoso na briga por uma das vagas a seriar o campeonato brasileiro você deu a resposta né o nosso campeonato não é contra o Goiás contra o Atlético é lógico que a rivalidade grande existe real a gente não escapa disso mas é nós o nosso objetivo é o outro né não é ficar na frente de ninguém sim conseguir o objetivo do clube que subparcerear não estamos muito perto disso né tá palpável a gente tá muito perto do g4 como falei antes a gente tem um aproveitamento muito bom fora de caça né que agora esses dois jogos não deu certo a gente não conseguiu as vitórias em nenhum ponto mas o nosso aproveitamento vem sendo bom fora de casa só que a gente sabe muito consciente vem se cobrando bastante que precisamos sim a gente se fazer forte dentro de casa não ser adorado né aí que a gente vai 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 conseguir uma diferença uma uma gordura de pontos maiores na nossa caça com com o nosso torcedor e acho que a gente precisa correr atrás disso né agora o que tem pela frente eu jogo no sábado com São Bento a gente não pode se lamentar mais pelo que foi lá em Santa Catarina não adianta mais não volta então como falei não vamos brigar com com os times goianos é pra ver quem fica na frente mas sim é pra gente conseguir o acesso parcerial gaston quem tá de fora às vezes é fica desconfiado com o momento essa aproximação dos rivais né e até coloca em dúvida o que o Vila fez até aqui na campanha no campeonato brasileiro para quem tem algum tipo de dúvida que o time é forte que o time pode assegurar né essa batida de jogos para manter na parte de cima na tabela de classificação é o que que você pode reportar para esse torcedor ele pode ficar sossegado Vila vai brigar até a última rodada para garantir a sua vaga a série a nós como falei antes acho que o grupo todo né tô falando torcida diretoria elenco né comissão técnica a gente conseguiu é fazer o Vila fazer com que o Vila fosse mais respeitado eu acho né é isso uma realidade tanto é que o time vem jogar aqui você vê a dificuldade que a gente tem por causa que o time vem fechados vem por uma bola a mesma coisa aconteceu em Criciúma eles fizeram uma marcação muito forte né então a gente precisa saber disso precisa assumir essa responsabilidade que agora estamos sendo visto como um time mais respeitado um time mais forte né então acho que quem acompanha o Vila a tempo eu mesmo acompanhava acompanho todos os times sabe que o Vila cresceu né e eu tô falando também fora de campo que tem uma estrutura bem bacana bem estruturada diretoria fazendo a sua parte é é tudo um conjunto que né que com resultado como falei antes com resultado isso vai vai assim com que as coisas é aconteçam de uma melhor maneira então a gente precisa fazer tô falando do elenco agora fazer a nossa parte a nossa autocrítica né e saber que realmente a gente precisa porque pode fazer né mas pelo Vila a gente sabe que tem capacidade para conseguir alguns resultados melhores do que vem acontecendo mas aqui não tem crise não tem pânico nenhum a gente tá muito bem sabe onde estamos parados sabemos estamos parados né e precisamos se dar continuidade com o trabalho e não deixar esse esse algum tipo de crise entrar dentro do elenco que realmente não existe hoje Gaston qual é o objetivo do Vila na série B considerando que nenhum time ainda tá já na série A apesar da diferença do Fortaleza e nenhum time tá livre do rebaixamento e o segundo turno mais um jogo ainda pela frente nosso objetivo quando começa o ano eu acho que o mesmo do né dos 38 times que tem aí é desculpa é de 9 times que tem aí né rodada rodada vencer os jogos para alcançar no final é o objetivo de subir para a série A no começo o objetivo é esse com o decorrer das do campeonato das rodadas a gente vai vendo a posição que tá né aí tem os miniciclos os famosos né é destes três jogos a gente precisa fazer tanto para não sair de lá ou para encostar aqui é a gente agora o nosso objetivo é vencer o jogo de caça no sábado né que a gente tem mais próximo que a gente pode fazer tá na nossa mão e aí de vez entrar de novo na briga pelo G4 né e aí tentar passo a passo outra vez sair ganhar pontos e aí por diante né acho que uma competição muito longa que não adianta também fazer um ciclo muito longo de jogos que não não vai dar certo também acho que o nosso planejamento a nossa consciência por causa disso vem sendo muito boa e a gente não pode escapar disso por causa dos resultados ruins Gaston você agora pouco falou até o seguinte olha nosso campeonato não é contra o Atlético e também não é contra o Goiás mas você ataque desde o ano passado e sabe que um dos até então maiores orgulhos da torcida do Vila era justamente estar à frente do Goiás na tabela até se falava mais de oitenta rodadas à frente e vocês conseguem ficar realmente alheios a essa situação da torcida desse orgulho que o torcedor tinha e que agora nessa rodada pelo menos temporariamente o Vila deixou de ter é lógico como a gente fala como falei antes que o nosso campeonato não é contra um time ou contra o dois ou contra três a gente quer subir no nosso objetivo é claro né a gente tem vários times no meio para alcançar aquele objetivo é lógico que a torcida é isso né torcedor é isso também torço eu sou torcedor eu sei bem como é que é o orgulho que tá no meio como quando você joga um clássico você não vai falar que no jogo da vida mas representa muito então a gente precisa saber se que o torcedor sente né o orgulho ferido por causa disso mas como você falou é o torcedor também não tem memória curta né oitenta rodadas você falou é muita coisa na frente então ainda tem que correr muito atrás quanto oitenta e sete oitenta e sete aí eu acho que muita coisa mas que que eu falo não adianta de nada chegar no final do ano e falar gente nós ficamos oitenta e sete na frente e não conseguimos o objetivo entendeu a gente precisa alcançar o nosso objetivo do resto é aí fica com a torcida para a situação deles né aí eles vão tirar o sarro cada um de cada um